O agronegócio e as mulheres, esta relação está mais próxima. Cada vez mais elas vencem barreiras na hora de liderar os negócios e se preparam para a sucessão em empresas ligadas ao agro. Pois é, Marcelo, para falar sobre isso, a gente recebe aqui no Agronoite a diretora de desenvolvimento organizacional da empresa Casale, Jaqueline Casale. Oi, boa noite, Jaqueline, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda. Olá, boa noite, Daniela, Marcelo. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Jaqueline, conta para a gente um pouquinho da sua experiência no setor. Daniela, eu me formei em zootecnia na Unesp de Botucatu há quase 11 anos. E durante a faculdade eu tive a oportunidade de trabalhar um ano na Austrália por um grande frigorífico, né? E foi uma oportunidade ímpar para o início da minha carreira. Lá eu tive a oportunidade de trabalhar em unidades diferentes de confinamento e frigorífico, que me trouxe uma bagagem muito boa para concluir a minha graduação. No meu retorno, né? Após o meu retorno, eu passei por consultoria de economia agrícola, frigoríficos também aqui no Brasil e me trouxe uma bagagem muito importante aí para tomar uma decisão junto com o apoio da minha família, né? Principalmente do meu pai, para entrar no negócio da família há aproximadamente sete anos, né? Que eu já venho junto à família aí no processo de sucessão. E dentro da empresa eu já passei por algumas áreas, né? Eu iniciei na área comercial, posteriormente, junto com o processo também de profissionalização da gestão, trazendo processos mais profissionais, né? Para que a gente pudesse trabalhar a governança dentro da Casale. Eu iniciei um trabalho na área de gestão de projetos e, posteriormente, né? Há quatro anos eu assumi essa função de diretora de desenvolvimento organizacional com grandes desafios aí de também trabalhar na transformação cultural e um dos pilares que também a gente vem trabalhando é não só a questão da sucessão, né? De forma profissionalizada dentro da empresa, mas também o tema, né? Como vocês abordaram, da inclusão da mulher, da ampliação da mulher no nosso ambiente de trabalho. Que, querendo ou não, tanto dentro quanto fora da nossa empresa, né? Pensando num ambiente industrial, é um ambiente bastante masculino, né? Nós trabalhamos com máquinas pesadas na produção e também pensando no ambiente externo dos nossos clientes, mais especificamente no agro, né? Na pecuária, também ambiente bastante característico por condução masculina, né? E engraçado que você me fez lembrar ao falar essa frase que na Austrália, onde eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente no campo, eu tive a oportunidade de trabalhar com mais 11 mulheres na lida com gado. E isso é espetacular, é um trabalho maravilhoso, lá é muito comum, e aqui vem se ampliando aos poucos, eu acho que a nossa presença vai estar cada vez mais forte no campo também. Com certeza, aliás, a gente já tem visto, né, Jaqueline, nos últimos anos, a presença das mulheres com essa sensibilidade do olhar mudando algumas posturas dentro das empresas, que até então a gente não conseguia ter essa sensibilidade. Inclusive, quando se fala em gestão, porque a gestão é algo muito importante para que realmente os negócios possam fluir, mas se não tem aquele olhar um pouco mais sensível, pode se tornar até uma empresa desumana. E a mulher, ela consegue imprimir isso muito bem quando se fala de gestão, né? É, a mulher, ela tem algumas características e algumas habilidades que eu acho que são cruciais para um ambiente de negócio, né? Já existem pesquisas em que dizem que as empresas são muito mais produtivas, por exemplo, quando se tem mulher no time, né, que compõe o time, e também mais rentáveis. Então, assim, eu acho que a mulher, ela acaba sendo mais detalhista, ela tem mais resiliência, ela lida muito bem com o problema, né? E com a flexibilidade para atuar nesse problema. Então, são características muito importantes também do aspecto tanto de gestão, né? Do aspecto global, mas também, principalmente, características de liderança, né? Então, também tem se trabalhado muito forte no ambiente de trabalho para potencializar aí as mulheres também na liderança, né? Que a gente ainda vê uma disparidade muito grande tanto na presença delas em cargos de liderança ou até mesmo em mesas de conselho, né? Mas também, infelizmente, ainda tem uma disparidade grande em relação ao salário. Então, aos poucos, eu acho que o mercado também vai entendendo a diferença da característica da mulher e entendendo o quanto isso agrega valor para uma empresa, né? É muito importante isso, né, Jaqueline? A gente tem um longo caminho aí para percorrer, a gente sabe disso. E eu escutei esse disco uma frase muito interessante, que é assim, metade do mundo é composto por mulher e a outra metade pelos homens que vieram das mulheres. Ou seja, a gente vai dominar o mundo, né, Jaqueline? Brincadeiras à parte. Eu quero perguntar uma coisa para você. Como é que você enxerga essa questão do preconceito com a mulher no setor? Olha, Daniela, eu acho que isso, graças a Deus, eu nunca vivi isso pessoalmente, né? É óbvio que a gente sabe que existe, principalmente porque a mulher não usa força, né? Eu acho que o nosso setor, ele acaba sendo um setor mais bruto, né? E muito pelo contrário, a mulher não precisa usar força, né? Visto o meu exemplo que eu pude vivenciar lá na Austrália, em que eu trabalhava com outras 11 mulheres e mais três homens na lida com gado. Então, não há necessidade de utilizar força, né, para isso. De toda forma, eu acho que a gente ainda tem um grande caminho a ser percorrido. Eu acho que esse trabalho, principalmente que a mídia faz, com o apoio da mídia, né, em conscientizar o campo, conscientizar a população em relação à igualdade, né, de potencial das mulheres, seja no campo, seja na cidade, é muito relevante, porque a gente sabe que existe um preconceito, né? E principalmente falando do agro, em regiões mais tradicionais, a gente vê isso mais forte. Em contrapartida, eu acho que a gente já pode comemorar um pouco, né, a vitória. Eu acho que, aos poucos, a gente vem conquistando esse espaço, as pessoas estão enxergando o valor. E, exemplo disso, eu estava conversando com uma amiga pecuarista semana passada, e ela falou, olha, em 20 anos que eu estou aqui na minha propriedade em Goiás, eu não vi o tanto de agrônoma que eu vi esse ano na minha propriedade, agrônomas, né, mulheres. E ela falou, eu fico muito feliz com isso. Então, isso é a prova de que as coisas estão caminhando e que a gente está no caminho certo, né? É bem isso, né? Além de ser uma tendência, né, Jaqueline, a gente percebe também que as mulheres nas exposições, quando, antes da pandemia, eu que cobri muitas exposições pelo país, percebi a participação das mulheres, ministrando palestras, fazendo treinamentos, expondo os produtos, inclusive da Casale, já vi muitas exposições de vocês lá participando de eventos, e isso mostra realmente a força feminina que tem que crescer muito mais no agronegócio. Obrigado pela sua participação e por nos tornar essa noite mais feminina aqui também. Muito obrigada a vocês pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. Grande abraço, boa semana para todo mundo. Obrigada. 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 Obrigada.